Olá, eu sou o Mílio, que hoje vai contar pra vocês a história da mulher que descobriu que tinha alguém morando na casa dela sem ela saber e ainda um caso que vai desbloquear um novo medo na sua vida. Cuidado com banheiras de hidromassagem que você não sabe como é que foi a limpeza. Assiste esse vídeo até o final, tem certeza que depois de ver esse vídeo você vai pensar duas vezes antes de entrar na próxima banheira. Vamos ao vídeo. Mílio, 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 Mílio. Pra começar esse vídeo vamos primeiramente para a Califórnia, onde... Ó, pera aí, antes de falar a história, o que você faria se do nada você começa a ver uns barulhos esquisitos na sua casa e descobre que além de você, tem alguém morando junto com você lá e você não imaginava. Olha que assustador isso aqui, hein? Imagina, foi isso que aconteceu na Califórnia com essa mulher que você tá vendo, é a Ashley Guardino. Ela recentemente postou a história dela nas redes sociais, né, contando o que aconteceu, porque o que acontece? De uns tempos pra cá, ela começou a perceber que a casa dela fazia alguns barulhos que ela não sabia necessariamente de onde tava vindo. Sabe, Estados Unidos, essas casas de madeira, que a madeira pode ranger e tal, né? De repente com a dilatação ou com a contração das madeiras, né? Uma madeira passa na outra assim, dá uns estalos e tal, né? Às vezes até na nossa casa mesmo, algumas mesas, geladeira, dá uns estalos que, né? Dá um susto, né, gente? O galão de água faz uns glup no meio da noite, né? Que você não quer nem ir lá conferir se foi só o galão mesmo. Essa mulher tava ouvindo umas coisas assim na casa dela, uns barulhos diferentes que ela não sabia de onde tava vindo. E nessa, ela ficou tentando descobrir fazendo o quê? Ela tentava ouvir de onde tava vindo o barulho e tentava chegar mais perto do barulho pra ver o que que era. Se era rato, se era, sei lá, pombo no sótão, urubu, né? Porque essas casas que tem um andar em cima assim, pode estar acontecendo. A gente entra um pássaro lá, um morcego aqui em casa, outro dia entra um morcego. Entra uns bichos assim e aí começa a fazer barulho lá. Você tem que ir lá soltar o bicho, senão ele vai de arrasta pra cima lá. Aí ela começou então a procurar, ela achou que era alguma coisa no sótão da casa, no telhado, algum bicho, né? Alguma coisa nesse sentido, só que ela não achava esse barulho. Até que ela começou a perceber que na verdade o som não vinha do teto, vinha do porão. Aí já fica mais amedrontador, né? Você imaginar que tem uns barulhos esquisitos vindo do porão da sua casa. O porão normalmente é um lugar onde as pessoas já não querem entrar, elas já ficam mais assustadas de, né? Não é qualquer horário que você entra no porão, né? Se for aquele porão bagunçado, então, enfim. Ela sabia que o barulho tava vindo de lá, mas não sabia o que era. Falou, ah, uma hora eu vou lá ver o que que é, deve ser uns ratos, né? Às vezes é uns ratos que tá andando pela casa aí e, de repente, né? É só chamar um exterminador de ratos e resolve o caso. Só que, porém, um dia ela tava saindo de casa e o porão da casa dela fica no subsolo, né? Fica a casa e embaixo tem o porão. E aí, do lado, assim, na lateral da casa, tem umas mini janelinhas que dá pra ver o porão lá embaixo que fica sempre fechado. E ela reparou que um desses, dessas entradas tava aberta. E percebeu que ali perto tinha uma grama alta que tava crescendo ali, como tava mexendo, como se tinha alguma coisa tava passando por ali. Agora falou, ah, agora que eu pego esse rato. Deve ser um rato, quer ver? Ou é um guaxinim, porque os Estados Unidos pode ser um guaxinim também. Chegou lá perto pra olhar, ela percebeu que tinha o braço de alguém. Imagina que susto. Do nada, você vai olhar, você ouve uns barulhos na sua casa há meses, tá? Há muito tempo você tá ouvindo barulho nessa casa. De repente, você descobre que esse barulho é alguém que tá no seu porão. Ela viu o mato mexer assim, e quando ela chegou perto, alguém puxou rapidinho o braço pra dentro, assim ó. A pessoa tava acabando de entrar, ou tava quase saindo. E aí percebeu a presença dela ali fora, e voltou rapidinho pro porão. Nisso, a mulher ficou já assustada, e obviamente chamou a polícia. E ela postou o vídeo, né, de quando a polícia foi lá. Ó, veja comigo. Ó, essa aí é a mulher, né, que ela tá contando a história dela. Isso aí foi postado, se eu não me engano, foi no TikTok dela. E aí depois postaram em outros sites e tal, né. E ela fala o quanto ela tá assustada com a situação e tal, né. A casa dela, você vê que é uma casa grande. Eu não sei se ela mora sozinha ou com alguém. Aparentemente ela mora com a família, deve ser alguma coisa nesse sentido. E ela chega a mostrar o lugar onde ela viu esse braço se mover. Que é exatamente ali onde ela tá mostrando. Tá vendo aquela entradinha ali, retangular? Pois é, ela viu a grama mexer ali, chegou perto pra ver. E tinha um braço de alguém ali, que escondeu o braço rapidinho ali pra dentro. Depois disso, ela chamou a polícia. E notou também que tinha outras entradas abertas. Ó, essa é a entrada que dá acesso ao porão, então não tinha só aquela. Aparentemente, eu não sei se a pessoa tava querendo sair por outra, né. Entrar por uma e sair por outra. Mas ela tá mostrando aí os acessos que tem ao porão, né. Que pode ser que dá pra passar alguém. E aí, nesse dia aí que ela encontrou a pessoa. A pessoa tava saindo por esse aí, onde tá esse mato. Essa grama aí que tá por cortar, né. Já tá lá de cortar essa grama também. E aí ela chamou então a polícia. A polícia foi lá, ó. Você vê que o policial tá lá olhando pelo buraco e tal. Provavelmente, não sei se o cara ainda tentou se esconder lá embaixo, né. Chamando o cara pra lá. Já era, fio. Não tem como você fugir daí. Porão já tá aqui em volta da casa. Mais de um policial foi lá. E aí, conseguiram, então, finalmente convencer o cara de sair de lá. O cara, obviamente, foi preso. É... Tem o trecho aí que mostra ele saindo de lá. E imagina que assustadora essa situação, ó. Não foi fácil pra polícia convencer o cara a sair de lá, não. Eles ficaram lá um tempão conversando com ele, né. Dando garantias de que ele poderia sair. Que, né. Ele ia pra delegacia. Ele não ia tomar um cacete ali. Mas, a princípio, o cara não queria sair, não. Até que, finalmente, ele saiu. Olha aí, ó. O cara saindo. E a polícia já algemou ele ali mesmo. E já levou pra cadeia. Porque, né. O cara tava, além de ser invasão de propriedade privada. O cara tava morando lá já há algum tempo. É ou não é desesperador uma situação dessa? Imagina. Você tá passando por uma situação desse tipo. Do nada, você ouve uns barulhos na sua casa. E aí, descobre que tem alguém morando no seu porão já há algum tempo. Você não sabia. E tava lá. Convivendo com essa pessoa na mesma casa. Sem saber. Agora, não sabemos o que vai acontecer com esse cara. Provavelmente, ele vai ser preso. Não divulgaram o nome dele. Nem imagem, nada. Mas, provavelmente, ele vai ficar na cadeia aí. Pelo menos, por invasão de propriedade. Mas, é uma história assustadora. Eu já fiz uma vez, no Freak TV, uma lista. De pessoas que descobriram que tinham moradores na sua casa. É, na mesma casa que tava morando. Eu tenho no Freak TV uma lista assim. Agora, vamos pra outra notícia. Que é a que vai te criar um novo pavor na vida. Ó. Esse homem que você tá vendo aí é o Ronald Oliver. Que, infelizmente, foi de Arrasta Pra Cima nos Estados Unidos. Ele também é da Califórnia. Ele é de Richmond. Onde, recentemente, ele teve uma doença. Que se chama... Quer ver? Ó, o nome da doença é até complicado, ó. Ele teve legionellose. Legio... Não, peraí. Legionellose. O que é a legionellose? É um tipo grave de pneumonia causada por uma bactéria chamada legionella. Como ele contraiu essa doença? Ele esteve, recentemente, em um spa, sabe? Que você vai lá pra relaxar, toma um banho de hidro e tal. É, passa um tempo lá, faz umas massagens, né? E tal, sai de lá parecendo que você é uma nova pessoa. Pois é. Ele achou que ia sair de lá, sim. Mas, saiu de lá depois de ter contraído uma bactéria na banheira de hidromassagem. Olha que assustador, hein? Desbloqueado, novo medo na vida. Ele esteve num spa, né? E aí, usou a banheira lá e fez outras massagens e tal. E foi pra casa e tal, né? Um dia normal, assim, de relaxamento. Depois de um tempo, ele começou a ter alguns sintomas aí de pneumonia e tal. Foi às pressas para o médico com esses sintomas. E, infelizmente, não resistiu. Foi de arrastar pra cima. E aí, como é que sabem que ele pegou isso aí na banheira, né? Essa bactéria, em específico, é uma que normalmente se aloja em canos, em pia, em banheira. Então, em lugares meio úmidos, assim e tal. É onde essa bactéria costuma ficar. E aí, quando ela entra em contato com a pessoa, né? A pessoa acaba levando ela junto. O corpo acaba mantendo essa bactéria viva, né? E essa bactéria causa essa doença na pessoa. Mas não poderia ter pegado isso no próprio banheiro dele? Poderia. Mas como é que sabe que não foi? Porque outras pessoas tiveram essa mesma doença. E todos eles, em comum, tinham o quê? Frequentaram o mesmo spa. No mesmo lugar, eles pegaram a mesma bactéria. Felizmente, os outros acabaram aí resistindo, né? Não sei se foram tratados antes ou se tinham uma imunidade melhor. Mas conseguiram se recuperar. Não aconteceu nada muito grave com eles, né? Teve a doença, mas não foi muito grave. Porém, o Ronald, infelizmente, não aguentou. Aí você pensa, nossa, mas um lugar que é um spa, que lida com isso diariamente, será que não fazia a higienização do local onde os clientes usavam? Aparentemente, não. Por quê? Esse spa, ele não tinha nem alvará de funcionamento. Ele estava funcionando completamente na ilegalidade. Ou seja, a situação só piora. Os clientes vão lá, não sabem que o lugar é ilegal. Não sabem como é que está a higiene do lugar. Você olha lá a... como é que fala? A banheira hidro, né? O spa todo limpinho, todo branquinho, né? A olho nu, parece que está limpo. Depois que você entra, você pode contrair uma bactéria e pegar pneumonia. Olha, pneumonia sim. É uma das coisas que você pode adquirir num lugar com uma higiene ruim e úmido, né? Isso fora outras coisas. Imagina, né? É mais perigoso do que você imagina entrar num lugar assim. Por fim, o local foi fechado, né? Pela vigilância sanitária do lugar lá. E agora, os donos vão ser processados pela... Porque o rapaz aí não resistiu. E tem os outros que ainda estão se curando, né? Já pra ficar 100%. Mas que também vão entrar com uma ação contra o estabelecimento. Olha que assusta. Duas coisas assustam. Dois novos medos desbloqueados, né? Ouvir barulho no porão ou em algum quartinho da bagunça, que você faz tempo que não vai lá. Cuidado e usar lugar, assim, estabelecimento, assim, que tenha banheiro, né? Não necessariamente um spa. Às vezes você vai num hotel, de repente, né? Sei lá, um clube aquático, né? Vai saber. Banheiro público, geralmente. Qualquer banheiro, né? É bom você nunca pisar descalço. Qualquer lugar úmido, assim, já é bom você nunca pisar descalço. Agora, você ficar pensando nisso no spa é realmente assustador. Eu fico imaginando também, assim, assim... Pra criar uma bactéria lá, há muito tempo que esses caras não limpavam. Será que não dava pra perceber que não tinha um lodo no cantinho, assim? Que você fala, nossa, esse negócio tá com lodo. Eu não vou usar isso. Não sei como é que tá. Porque não tem imagens de como é que tava o spa, como é que tava a banheira e tal, né? Não tem nenhuma imagem lá de dentro. De repente, dava pra perceber. Só que aí, de repente, as pessoas querem pagar mais barato e vai num lugar mais sujo. Num lugar que não tá cuidado. Pode ser isso também? Pode ser, mas de qualquer modo, não é porque é barato que tem que ser ruim. Não é mesmo que tem que tá sem higiene. Pode ser barato e limpinho, de qualquer forma. Enfim, você imaginar que pode ter alguém morando na sua casa junto com você, sem você saber. E saber que corre o risco de você pegar uma bactéria numa banheira de hidro que não esteja limpa. Ou não necessariamente banheira de hidro. Porque, ó, na matéria diz aqui, ó. Esse tipo de bactéria pode crescer em chuveiro, torneira de pia, banheira de hidromassagem e outros sistemas de água. Então, qualquer lugar que lida com água, assim, que várias pessoas têm acesso... Cuidado. Mas quem manda a vida ser uma comédia, né? Aliás, é mais assustador do que comédia, né? Deixa o seu like, assista o seu canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!